Chegou com um workshop nosso, com um bom número de pessoas. Assistiram de que? De mochila, de saco de dormir? Mochila, saco de dormir, é dois dois. Bom, a ideia de hoje é um workshop um pouco diferente dos que a gente vem fazendo, mas antes de explicar um pouco a dinâmica... Alguém precisa de cadeira ainda? Vamos pegar em uma cama, mas se chegar... A ideia desse workshop de hoje é um pouco... Ah, só que eu não liguei o gravador aqui. É que tem que gravar, eu vou gravar o óbvio separado. Boa noite. Não sei se é tão criterioso.